Vou ao vivo para a capital agora com a Rosana Siqueira, que tem informações para a gente direto de Campo Grande. Rosana, bom dia. E quais são as informações? Bom dia, Ana. Tudo bem? Eu quero falar hoje um pouquinho, Ana, sobre o programa Incentiva Mais Turismo. O governo reabriu, a partir de agora, até o dia 5 de outubro, as inscrições desse programa Incentiva Mais Turismo. Os 600 primeiros selecionados já começaram a receber a primeira das seis parcelas do programa nesse mês de setembro. Com essa reabertura do processo aí, a estimativa é que mais em torno de 400 pessoas sejam aí contempladas. Lembrando que esse programa, ele faz parte daquele mega pacote do governo do estado, do Retomada MS, que prevê uma ajuda aí mensalmente aos guias de turismo, pessoas que atuam no setor turístico. Então, uma forma aí de ajudar nesse período de pandemia. As inscrições, elas estão abertas no site da Fundação de Turismo, tá? Até o dia... até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de outubro. São guias de turismo, como eu falei, microempreendedores individuais, e eles devem seguir o regulamento, que também está presente lá no site da Fundação de Turismo. Tem que fazer a inscrição adequadamente e depois enviar os documentos. Então, assim, mais uma oportunidade, Ana, aí, de uma renda, uma ajuda nesse período difícil que está passando na economia, todo mundo aí precisando, né, de uma ajudinha. Então, os guias de turismo, os microempreendedores do setor de turismo, inclusive aí de 3 a 5, poderão buscar esses recursos aí, e tem até o dia 5 para fazer essa habilitação, Ana. Importante, né, Rosana? São medidas que o governo do estado está adotando para conter aí, para melhorar, na verdade, né, a economia de Mato Grosso do Sul, que ficou bastante afetada por conta da pandemia da Covid. Aqui no estado, o governo saiu na frente, lançou várias medidas, várias ações para poder ajudar, fomentar, né, para retomar a economia, ajudar o comércio, enfim, vários segmentos. E isso é muito importante, essa ajuda que o governo do estado tem disponibilizado para vários setores, né, da economia. Sim, e já que tem ajuda, tem que buscar, né, Ana? O dinheiro está lá, a gente tem que procurar. Com certeza, Rosana, tem muita gente que às vezes fica com receio, ah, será que eu consigo, será que eu não consigo? É uma burocracia, se você não tentar, não vai saber, não é mesmo? É verdade, está lá. Então, gente, vamos aproveitar e vamos buscar esse recurso, esse apoio nesse momento tão importante.